E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje vou fazer a troca desses marcadores O meu Corsa, ele é o Windy, né? O ano 98 Isso aqui é tudo de ferro, né? Todos eles são de ferro E... como vocês já sabem, né? A iluminação é péssima Já tentei diversas formas, a última que eu tive aí ficou até bom por um tempo Foi colocar os LEDs aqui em volta Só que aí um LED ficou fraco, o outro queimou Aí me deu 5 minutos, aí eu comecei a pesquisar o que eu queria, né? E eu achei no Mercado Livre Comprei aqui, ó Isso aqui é uma... uma parte de acetato, né? Esse é o material que é feito É tipo um plástico, tá? E o intuito dele vai ser substituído, certo? E a iluminação vai ficar por trás É translúcido Você põe aqui na luz, ó Ele fica translúcido Então vai dar um efeito muito bonito Vai dar uma diferença grande aí Eu vou mostrar pra vocês aí como é que faz a troca Caso vocês queiram também Se livrar dessa iluminação precária do Corsa Wind Vou mostrar pra vocês aí Meu painel já tá parcialmente desmontado, né? Se você não sabe como é que desmonta Vou colocar aí no topo o link pro vídeo Pra você chegar até aqui Tá? Tanto como você tira do painel E depois já deixo aqui Pra gente fazer essa parte aqui Tá? Então eu vou... O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou tirar Esses três marcadores, tá? Tira aqui por trás, ó O odômetro vai tirar Tirando esses quatro parafusos aqui E tanto de gasolina quanto de temperatura Vai tirar essas duas porquinhas Tanto aqui Quanto essas duas desse lado aqui Aí vamos lá Já continuou Bom, depois de tirar os marcadores O velocímetro aqui é o mais fácil Tá? Pra tirar aqui você vai tirar O ponteiro do velocímetro Tá? Esses dois parafusos aqui E puxar com o alicate Bem na manhinha Esse pontinho aqui Que é o limitador, né? Aí você vai tirar já Essa placa aqui na mão No caso dos outros dois Um aqui, o marcador de temperatura Até já tirei É um pouquinho mais complicado Tem que só com um pouquinho Mais de paciência Primeira coisa É tirar o marcador Aí tá vendo que ele tem Os dois pontinhos pretos aqui, ó Eles são rebitados aqui atrás, tá? Ó Então o que que eu fiz, né? Primeira coisa Tirei o ponteiro Depois com um alicate Pequeno Não vou conseguir fazer aqui Ao mesmo tempo Mas vamos só pra mostrar pra vocês Deixa eu melhorar a câmera aqui Beleza Vocês vão pegar, ó Essa partezinha Prateada aqui no meio Vão apertar ela Tá? Até pra ficar mais ou menos assim Peguei os outros aqui Vai ficar mais ou menos assim Vai sair A pontinha de cima Depois com uma chavinha De fenda pequena Vocês vão colocar aqui E fazer uma pequena força Pra soltar Aí já vai tá na mão aqui Que nem esse aqui Uma coisa interessante também Pra quem nunca viu Que nem eu Como que funciona O sensor de temperatura Pode ver São dois contatos, né? São dois fiozinhos pequenos Ele esquenta essa resistência Essa resistência Ela vai subindo Essa parte vermelhinha É onde fica o ponteiro Que faz ele subir Muito legal É interessante Vou tirar o próximo aqui E aí vamos continuar Aqui de volta Já instalei Os três acetatos Ó, vou mostrar aqui Detalhe que nesse kit Que eu comprei Ele veio com uma tinta também Pra pintar o Os ponteiros, tá? Você tira o original E faz a pintura Pra ficar da mesma cor No caso eu já coloquei Pra colocar É o mesmo Inverso Coloca essas duas tarraxinhas E aperta Os dois cantos aqui Com Com alicate E ele vai prender novamente Tá? Bom, já coloquei Já pintei Tá aqui o de gasolina Velocímo Ele tá secando a tinta E O de temperatura Esse kit também Ele já vem Ele já vem É fita de LED Então, LED branco Ele vai ficar Atrás desse acetato Quando ele acender O acetato Ele vai Ficar reto e iluminado Então agora Vou voltar ele pro painel E vamos ver como é que ficou Bom, agora já tá montado Coloquei tudo No seu devido lugar A tinta dela tá secando Um pouco Mas como tá de noite Eu vou deixar de hoje pra amanhã Aí Na parte da calibração Os marcadores de combustível E temperatura Ele só tem um tipo de marcação Só A hora que você coloca o ponteiro Só tem uma posição pra pôr Então você não tem que esquentar a cabeça No caso do velocímetro Tá? Ele tem uma calibração Vou colocar aqui em cima também O link desse vídeo Pra você poder fazer Tá? Nesse caso exclusivamente Nesse acetato que eu comprei Não tem aquela marquinha Que tem no original Se você ver o outro vídeo lá Você vai entender Que é essa marquinha branca Aqui de baixo Então o que que eu fiz? Eu coloquei ele por cima Né? Lógico Com ele desmontado Aqui aproximado Né? E fiz a marcação No próprio acetato Pra conseguir acertar Tá? É meio Complicadinho aí Mas não é difícil de fazer não É só Não pode esquecer desse ponto Porque senão vai marcar errado Se você colocar ele direto A hora que você acelerar Já vai sair Tipo Como se tivesse A 40 60 por hora Vai ficar 20 km a mais É até engraçado Eu coloquei sem querer Não sabia que tinha Essa calibração Eu fui acelerar Quando eu vi Já tava 80 Fui Opa Até alguma coisa errada A Corsinha 1000 Não é assim não Mas é isso aí Agora eu vou instalar Lá no carro Já coloquei as fitas De LED por trás também Fiz a ligação Só pra mostrar Pra vocês aqui Ó Eu fiz passando Saindo de um Uma saída E colocando na outra Aqui No conector Lembrando que A fita de LED Tem polaridade Então se você Colocar da primeira vez Não funcionar Inverte aqueles dois Fiozinhos Que pode ser que funcione Aí se não funcionar Pode ser solda Pode ser um monte de coisa Vamos lá ver Como é que ficou O resultado final Bastante ansioso Bom O painel instalado Já testei Já ficou lindo Só fazendo um suspense Pra vocês Vamos ver como é que ficou Pra mim ficou Assim Mais do que Do que eu esperava Eu achei que ficou Muito bonito Deu outra cara Deu uma baita De uma modernizada Realmente ficou Tipo eu assim Tô sem palavras Até bobeira Mas se você que Gosta de carro Sabe como é que é Ficou muito maneiro Muito legal Agora Já testei Já dei uma volta Aqui no quarteirão Tudo funcionando De temperatura Só vou saber amanhã Mas com certeza tá Agora gente Basicamente No próximo No próximo vídeo Que eu vou fazer Na semana que vem Eu vou fazer a troca Do que falta Que são os LEDs Daqui do meio Vou tirar esses Pra azul Vou aproveitar e mostrar Pra vocês Como é que faz A troca Do console A abertura Dessa parte inteira Vou fazer Essa troca Vou trocar O LED Daqui também Tirar o branco Que ficou amarelo Colocar um azul E A troca Do reloginho No caso Só tem o do vacômetro Que o outro Já é azul Contra giro O de baixo Não dá pra trocar Não precisa também É isso aí Um tutorial rápido Com vocês Se vocês tiverem Interesse Nesse Acetato Posta aí nos comentários Que eu boto O link da pessoa Tá A pessoa confiável O envio foi bem rápido Não tenho nem Tenho nem que falar Sinto nada Do que reclamar Foi tudo bem Se você gostou Desse vídeo Curta aí Quem não me conhece Ainda Vê meus outros vídeos Se curtiu Se inscreva no canal Ajuda a fortalecer Aí Esse canal Que tá crescendo bastante Quero agradecer a todos Aí E vamos que vamos Já já tem mais vídeo Pra vocês aí Abraço galera Até a próxima